Salve amigo do Auto Vídeos! Essa máquina aqui você conhece porque ela vende muito, mas quais será que são os segredos? A gente tá falando da Hilux aqui, a lendária, a bruta, robusta picape da Toyota, que é um sucesso avassalador no mercado e muita gente compra e outros sonham com ela, Navarro. Não é só aqui em Lia, não é só no Brasil não, essa aqui é uma caminhonete que está espalhada pelo mundo de um jeito impressionante e a gente tem que reconhecer algumas qualidades importantes dessa máquina aqui, né Lia? Quando a gente fala de robustez, aguentar realmente o tranco, ir para qualquer lugar, ir com alguma versatilidade, pensando em carregar um pouco da família, mas também muita coisa na caçamba, logo vem a cabeça a Hilux, por isso a gente está fazendo esse vídeo, para falar um pouco sobre esse fenômeno de vendas que é essa caminhonete aqui, linha. E mais do que isso, no ambiente rural é que ela faz a diferença, no off-road, como a gente está aqui, está lá o gado lá atrás, essa paisagem aqui bucólica, para a gente falar desse monstro japonês aqui, Navarro. Então vamos contextualizar um pouquinho em termos histórico, porque a Toyota tinha o bandeirante aqui, lendário, esse daí era só para pancadaria mesmo, né? Foram mais de 40 anos de produção, só que a Hilux chegou ali nos anos 90, com a Toyota chegando, mas ainda versões que tinham algumas pendências em relação à potência de motor, elas eram meio xoxas, eram muito robustas, mas também eram muito secas, digamos assim. No Brasil a gente tinha toda a tradição consolidada de Chevrolet e Ford, com D20, F1000. E o que aconteceu foi que principalmente com a chegada da sétima geração no Brasil, ali em 2005, 2006, a Hilux setou ali, acabou estabelecendo um novo padrão para as caminhonetes médias, com muitas coisas bacanas, semelhantes até de um carro. E interessante a gente contextualizar isso também, Linha, com um movimento que aconteceu ao longo do tempo e que veio dessas lembranças que você colocou das caminhonetes grandes para uma transição para as caminhonetes médias. Então esse é um, acho que foi um, talvez um momento em que a Toyota conseguiu aproveitar muito bem e o posicionamento da Hilux naquele momento fez com que ela se transformasse numa caminhonete imbatível do ponto de vista dos atributos e da configuração, porque você já não tinha mais a opção de comprar uma caminhonete grande, que aguentava fazer tanta coisa como a Hilux trouxe para o mercado naquele período. E as outras caminhonetes que a gente tinha no mercado, que a gente pode chamar de concorrentes da Hilux, naquele momento estavam um degrau abaixo. Então ela chegou e pegou o amante da caminhonete grande do passado, que usava para um uso um pouco mais intenso e entregou um carro melhor do que as caminhonetes médias, até então, naquele período. Eu acho que isso configura um pouco do que aconteceu naquele momento, não sei se você concorda comigo, e aí de lá para cá ela consolidou essa diferença. Exatamente, então ali ela chegou com um projeto muito novo, revolucionário, enquanto o S10 e Ranger estavam bem defasadas. E o que acontece é que essas marcas também já tem uma história no Brasil, Ford, Chevrolet, então tem um pós-venda bastante espalhado, principalmente quando a gente pensa nas regiões de interior, mais isoladas, isso daí é um fator que conta muito. Mas então a Hilux veio acendendo, acendendo, acendendo até chegar aqui, na oitava geração dela, e esse modelo aqui é que acabou levando ela ao topo do ranking de vendas, Navarro. A gente está falando de 40 mil unidades vendidas no acumulado até dezembro, segundo informações que a gente pegou no site da própria Fena Bravi, e seguida ali pela S10, em torno de 32 mil S10 em placadas, o que também é um número interessante, não é um número desprezível, mas a diferença são 8 mil caminhonetes a mais aí no acumulado de 2019, Linha, para a Hilux. E que vale lembrar, né, a gente quando fala de caminhonete Hilux e fala de número de vendas e dessas caminhonetes médias, Linha, a gente não está falando necessariamente de veículos com preços assim tão acessíveis, não. Então assim, vendendo bastante e ano após ano os preços eles vão subindo, como acontece geralmente com o mercado automobilístico no Brasil, não são baratinhos não, mas tem essa história toda que a gente falou, e ela continua reinando, então 8 mil caminhonetes de diferença em relação ao segundo que foi a S10. Exato, então a gente falou dos dados de 2019, sem contar a SW4 que antigamente utilizava a denominação Hilux, mas hoje é só SW4, então são mais 13 mil unidades ali na conta da Toyota, realmente números muito bacanas. Vamos então estabelecer alguns motivos que são os segredos das vendas aqui, e também para deixar muito claro aqui que ela também, como a gente mostrou no nosso vídeo completo de avaliação, esse daqui é um vídeo específico, no vídeo completo a gente falou de pontos negativos lá, a gente tem no interior central multimídia que pode ser melhorado, uma série de outros itens ali de segurança, outros pontos que podem e devem ser melhorados até pelo preço que é cobrado por ela. Mas, primeiro ponto, a gente tem a lendária robustez, durabilidade, pensando em gerações anteriores, a gente teve aquele clássico, célebre episódio do Top Gear. Inesquecível isso! É, todo mundo! Tentaram acabar com a Hilux de todo jeito e não conseguiram, né? Não conseguiram ali, teve incêndio, submersão no mar, prédio implodido, teve tudo isso, e a Hilux mostrou que era invencível, depois o Top Gear levou também ela lá para o Polo Norte, é um negócio absolutamente impressionante, mas isso daí também se traduz na prática, você aí que é da região Centro-Oeste, Norte, Nordeste, que utiliza na pancadaria, eu morei no interior do Rio Grande do Sul, a galera lá, produtor rural, utilizando o Sendói e ela aguentando o tranco. Então, esse é o primeiro fator, Navarro. É, o primeiro fator que a gente falou, confiança, robustez no veículo em si, né? A gente tá falando, obviamente, de um veículo Toyota que tem essa fama, né? E a questão, claro, também da praticidade no uso no dia-a-dia, capacidade off-road, que é outra característica incrível do carro também. Então, a gente tá falando de uma caminhonete que quebra pouco e não dá dor de cabeça e que tem uma manutenção relativamente barata em relação a outros veículos, mas que aguenta muito do uso intenso. Então, essa é outra característica importante. Obviamente que essa concorrência, linha para essa característica, ela já tá bem mais acirrada quando a gente fala de outras caminhonetes que estão no segmento das caminhonetes médias, mas a Toyota continua sendo uma das principais que entrega essa capacidade off-road e, claro, aquela ideia de você poder ir para praticamente qualquer lugar com tranquilidade, sem que ele te dê dor de cabeça. Então, acho que esse é um outro ponto importante. Exato. E, aliado a isso, a gente tem um pós-venda da Toyota que acabou trazendo, juntamente com a Honda, um novo padrão de qualidade aqui para o Brasil. Então, isso daí acaba configurando também, principalmente para quem precisa de muita disponibilidade, né? Porque tem que aguentar o tranco e quando para, tem que parar rápido, tem que ter peça. E isso daí também é um outro fator que conta demais em relação à Toyota Hilux. Tem um outro detalhe interessante que a gente, na verdade, uma coisa tá ligada à outra, né? Mas acho que é interessante a gente fazer essa observação para alincar os dois temas, mas é a questão da revenda também. Então, a gente fala, o motivo dele vender bem. Um dos motivos dele vender bem é que ele tem uma boa procura, então a revenda também é facilitada e valorizada. Isso é um aspecto interessante porque a gente está falando de um veículo que custa caro. Então, se você vai fazer uma troca ali na frente, seja na própria concessionária, dando como parte de pagamento de um veículo novo, ou se você vai colocar no mercado de usados, você tem uma boa aceitação, uma liquidez muito interessante, você consegue vender relativamente muito mais rápido do que uma outra caminhonete do mesmo porte e do mesmo valor, em que você teria que aceitar, às vezes, menos para poder se desfazer do bem com a mesma velocidade. Então, essa é uma característica interessante, logicamente, que está relacionada com o fato de vender bem. Então, a revenda também é um ponto que faz as pessoas procurarem esse carro, Linha. E como o pessoal que tem curte muito, existe um alto nível de fidelidade também. O Navarro falou de entregar ali na própria concessionária, isso daí acaba sendo muito bacana. E quando a gente está falando de Hilux, pessoal, essa daqui, inclusive, é uma versão SRX, e você está vendo ali o logo atrás dos 50 anos de aniversário. A Toyota, e isso é outro ponto bastante importante de se levar em conta, ela lá nos primórdios, já desde os anos 40, 50, com ali o Jeep BJ, que foi decorrente ali de um projeto, principalmente voltado para a Guerra da Coreia. Então, a Toyota tem esse DNA, ao contrário, por exemplo, da Honda, que começou com o Moto, a Toyota tem esse aspecto de sempre ter essa vocação para veículos utilitários. E quando a gente fala de Hilux, a gente tem 50 anos de desenvolvimento, oitava geração aqui na Varro. Ô Linha, para ficar bem claro que esse é um vídeo interessante, que a gente está falando, logicamente, dos pontos que fazem ela vender bem, mas não é necessariamente um vídeo só de elogio, não, porque a gente tem que entender o que acontece com esse fenômeno de vendas aqui. Esse ponto, que é um ponto crucial para que ela venda bem, também é um ponto que levanta uma grande interrogação, e que no vídeo completo a gente pôde falar com mais detalhes, mas eu vou comentar rapidamente aqui. Quando a gente começa a comparar característica por característica, o que ela oferece, e vai olhar as alternativas que a gente tem no mercado, a gente começa a ver que não é necessariamente a referência do segmento. Quando a gente fala de conforto, de outros itens, e coloca tudo numa mesma cesta, é que entrega com muita honestidade cada um desses pontos que a gente mencionou aqui. Então, acho que esse é o grande mérito de um veículo Toyota, como esse Hilux que você está vendo aqui. Agora, se você começa a pegar um item ou outro específico, motor, é o motor mais potente, que tem o melhor torque? Não. E tem conforto dentro do veículo? É o mais confortável? Provavelmente não. Então, você começa a olhar algumas características, que mostram que você tem algumas camionetes com pontos que podem ser mais interessantes. mas nessa média do que entrega, é isso que faz a Hilux ser o que ela é para o mercado brasileiro. Não sei se essa visão, você concorda comigo, Linha? Totalmente. E aquilo, pessoal, você sabe, aqui no Auto Vídeo, a gente liga a câmera aqui, sai gravando, não tem nada, aqui a gente está no meio do mato, a gente vai trocando, não combinamos nada. E era justamente o que eu ia falar, no sentido de que a Toyota, baseada no conceito histórico de Kaizen, do aperfeiçoamento contínuo, que vem de geração em geração, que faz parte da filosofia da empresa, e quando a gente pensa num projeto como ele, como esse, a gente tem um nível linear, muito bacana, em relação a todos os pontos. Então, ela não é top em nenhum, praticamente. Não é potência, não é torque, não é conforto, não é comprimento, mas ela é muito forte, é o 8, digamos, em todos os itens. Isso daí acaba se traduzindo num projeto extremamente equilibrado, eu acho que equilíbrio é o que resume bem isso. É isso, mas tem algumas coisas que podem deixar você bem irritados, uma delas é a central multimídia, que o foco aqui não é falar das características, mas a central multimídia, a Toyota vai ver o vídeo e vai dar uma melhorada. Provavelmente, a gente vai ver, Linha, isso não deve demorar muito, isso é uma opinião do Navarro, alguma geração nova aparecendo por aí com coisas interessantes, porque ela vai voltar a querer ser a principal referência do seu segmento, e ela é muito importante para o mercado brasileiro e para outros mercados onde ela atua também. Então, a gente vai ficar de olho para contar essas novidades assim que ela aparecer, mas, por enquanto, é isso que a gente tem para comentar sobre o fenômeno de vendas dessa Hilux. Mas, nesse ponto, a gente sempre traz algo a mais para você. O Navarro falou de nova geração, então, aqui, para você, é o seguinte, nova geração da Hilux, fala-se no exterior, algumas coisas circulando na Austrália, principalmente, de uma nova geração chegando, de repente, em 2025. E aí, uma novidade bem interessante, Naval, quem diria? Conversão híbrida também. A Toyota caminhando desde lá de trás, com o Prius e tal, ela vai ter, em toda a sua gama, todos os veículos com, pelo menos, uma opção híbrida. Então, a gente vai ver Hilux e SW4 híbridas. Então, a gente observa que ela tem reinado, tem pontos fortíssimos, tem pontos para melhorar, mas a Toyota não está parada e vai trazer novidades. É isso aí, você vai conhecer sempre, em primeira mão, com a nossa linguagem, que é a sua linguagem, o seu jeito de falar sobre carros, esse jeito apaixonado, dois amigos que estão aqui, sem combinar nada, para contar para você um pouco sobre a Hilux e muito mais no nosso canal, que você já acompanha. Se não acompanha, tem que fazer a inscrição aqui, ativar as notificações, buscar a gente em todas as redes sociais, grupo no Telegram, podcast, a gente está por todo lado para preparar o melhor conteúdo, não é isso, Linha? Exatamente, uma pequena correção, acho que é 2023 no exterior, 2025 chegando na fábrica da Argentina, aqui no Brasil. Então a gente está falando de cabeça aqui, sempre para trazer o melhor para você. Acompanha a gente no Facebook e no Instagram, fica ligado porque o mundo dos carros, caminhões, ônibus, SUVs, caminhonetes é com a gente. Tamo junto, valeu! Grande abraço! Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.